Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril a junho estamos estudando o tema Gênesis. O assunto da semana é as raízes de Abraão. E o tópico de hoje, a partida de Abraão. Vou iniciar dizendo o seguinte. Os cristãos modernos deveríamos aprender com Abraão. Apesar das fraquezas humanas pertinentes a todos os mortais, Abraão demonstrou fé inabalável no Deus Criador. O registro bíblico nos informa que desde que Deus falara com Noé após o dilúvio, o Senhor só voltou a falar muito tempo depois com Abraão. Para Noé, Deus disse que estava fazendo uma aliança com toda a carne agora para Abraão. Deus repetiu que nele seriam benditas todas as nações da terra. Veja que a promessa feita a Abraão se reconecta com a promessa feita a Noé. Há certos detalhes na Bíblia que se perdem com a tradução. Como você sabe, originalmente a Bíblia foi escrita em hebraico e grego. Ao ser o texto traduzido para o português, por exemplo, certas ênfases se perdem. Neste particular do chamado de Abraão, na língua original, quando a Bíblia diz sai da tua terra, significa muito mais do que viajar, muito mais do que ir para outro lugar. Significa vá por si mesmo ou vá por você mesmo. Significa deixar a si mesmo, se livrar de si mesmo, para que seu passado babilônico fosse deixado para trás. Por meio de Abraão e sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. É claro que na expressão descendência está a semente da mensagem da chegada do Messias através da descendência de Abraão. Isso é magnífico! Interessante que após a dispersão de Babel, a idolatria voltou a ser quase que universal. E o Senhor permitiu que os obstinados transgressores seguissem seu próprio caminho. Mas escolheu Abraão, da linhagem de cem, e o fez depositário de sua lei para as gerações futuras. Nunca nos esqueçamos que Deus sempre preservou um remanescente para servi-lo. Adão, sete, Enoque, Matusalém, Noé, cem, em linhagem ininterrupta, preservaram de época em épocas preciosas revelações da vontade de Deus. Abraão, o filho de Terá, se tornou o herdeiro desse sagrado depósito. Destaca-se aqui que a idolatria tentou atrair o patriarca de todos os lados, mas tudo em vão. Abraão permaneceu fiel entre os infiéis. Não contaminado com a idolatria prevalecente e com perseverança apegou-se ao culto ao verdadeiro Deus. Talvez aqueles que nunca deixaram seu lar e sua parentela tenham um pouco mais de dificuldade para entender a prova pela qual Abraão foi submetido. Mas eu posso dizer a você que não foi pequena. Fortes laços para o prender ao seu país, seus parentes, seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer ao chamado. Não teve perguntas a fazer concernentes à terra da promessa? Se o solo era fértil e o clima saudável? Se o território oferecia um ambiente agradável e proporcionaria oportunidades para se acumular em riquezas? Deus falara e seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Istina e este é o seu programa Lições da Bíblia. Diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.